Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos na estrada aí. Olha só, você já viu aquele ditado Diga-me com quem andas que eu direi quem tu és? O que acontece com esse ditado aí? Você fala assim às vezes Poxa, pra mim as coisas não dão certo, não funcionam O que eu preciso fazer pra que dê certo, né? Olha só Você precisa entender quatro coisas Preste bem atenção O que você quer O que você quer fazer O que você quer ser E o que você quer ter Você parou pra pensar sobre isso? Você Você está perto de quem tem De quem faz E de quem é Porque se você estiver perto dessas pessoas Com certeza Você vai estar fazendo Você vai estar tendo E vai estar sendo As coisas não dão certo pra você É pelo simples fato de você se misturar Pessoal Com quem não faz nada Com quem não tem nada E com quem não é nada Então Reveja as suas amizades Reveja as suas amizades Se essas suas amizades estão te levando pra frente Estão te motivando Estão te dando conselho Pra que você Para que você consiga ser Medíocres Você será o sexto Você pode ter certeza Tá certo pessoal? Fica a dica aí Segue a gente lá no Instagram Vou colocar aqui pra vocês O endereço do Instagram Fiquem com Deus Escolham bem suas amizades Forte abraço Fiquem com Deus